O repasse de recursos do Ministério do Turismo agora tem regras mais rígidas. As mudanças foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e quem tem mais informações ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana Gabriela. O que muda a partir de agora? Boa noite, Renata. Agora só podem receber apoio do Ministério do Turismo eventos tradicionais ou de grande conhecimento popular que tenham sido realizados a no mínimo três edições. Além disso, todos os projetos devem ser apresentados com pelo menos 50 dias de antecedência para a análise do Ministério. Antes não havia um prazo determinado. Outra mudança é no limite do repasse para eventos voltados para o desenvolvimento turístico. Passou de R$ 500 mil para R$ 400 mil. E mais um detalhe, quando o repasse for superior a R$ 300 mil é obrigatória a fiscalização no local do evento. Também é proibida a cobrança de ingressos. E de acordo com as novas regras, continuam vedados o uso de símbolos, marcas ou imagens que promovam alguma autoridade e também o pagamento de cachês para bandas. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.